Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura. Essa é frescura porque é direto ao ponto. E hoje eu falarei de uma seleção que quase ninguém fala, que é a seleção de foco. E para isso eu tenho a imagem aqui de uma gestante com fundo desfocado. Eu quero ela aqui, que está no primeiro plano. Eu vou querer separar ela do fundo. Então eu vou vir aqui em selecionar, tá? E vou aplicar seleção aqui, selecionar área de foco, beleza? O software vai fazer uma leitura e observa que aqui em cima tem uma janelinha de visualizar. Geralmente ela pode vir assim por padrão com essa área. Eu gosto de deixar essa seleção já com o fundo removido, em branco, para poder ver o que estou fazendo. Aqui, o transparente é esse, tá? Eu gosto de deixar em branco ou transparente. Vou deixar em transparente aqui, beleza? Eu tenho acesso aqui do fundo removido. O que eu vou fazer aqui? Na área foco, se eu aumentar um pouquinho, ele vai remover, adicionar mais parte aqui do fundo. Se eu remover aqui, diminuir o intervalo de foco, ele vai remover aqui mais o foco. Observa que ele está removendo. Aí eu vou devagarzinho e vou removendo, beleza? Removi tudo. Ficou um pedacinho aqui e a barriga da garota saiu completamente. O que eu vou fazer? Na ferramenta laço, eu clico. E vou passar o laço com essa opção de mais na barriga dela e automaticamente a seleção será feita. Na parte de fundo que foi removida, eu venho aqui no laço de menos e clico aqui em remover o fundo, né? Legal, né? Posso vir aqui e dar uma removida em todo o fundo. Para ficar mais bonita a seleção, eu tenho uma opção chamada aqui, ó, suavizar borda. Essa opção, eu marco ela. Ele vai fazer uma suavização na borda para não ficar aquela seleção muito agressiva. E aqui eu posso clicar em selecionar e mascarar para trabalhar mais detalhadamente nessa seleção. Então, eu vou aproximar um pouco. E aqui eu tenho a opção de suavizar, que eu posso suavizar mais um pouquinho, né? Vou botar aqui um ponto, tá bom? Acho que um ponto tá bom. Aqui eu tenho contraste, posso fazer aqui na contraste também. Aí você aplica a seleção que achar mais interessante. Depois de ter feito isso, você pode simplesmente aqui, configuração de saída, clicar sobre. E aqui na opção de saída, você coloca aqui uma nova camada, tá? E clica em ok. Beleza. Essa seleção foi feita em uma nova camada. Observa. Eu tenho a foto aqui antiga, que era assim. A foto com uma nova, com a seleção removida assim. E para poder ver como é que ficou, eu vou colocar aqui uma cor sólida. Uma cor sólida azul, bem horrível mesmo. Só para ver como é que ficou a seleção. Aí que você consegue observar a seleção da jovem, né? Eu combinaria mais uma cor mais clara. Normalmente você coloca uma cor que é padrão da cor antiga, né? No caso, ela tá aqui numa natureza. Aqui ficaria bacana um verde, tá? Combinaria legal, um verde bem clarinho nessa imagem, tá? Então, eu vou colocar um verde bem claro, só para ficar bonito o fundo aqui, ó. Aí, beleza? E é isso daí. Esse é o Photoshop sem frescura. É sem frescura porque é direto ao ponto. Eu gostaria de pedir sua ajuda, um real no Pix. Eu vou deixar aí o Pix nos comentários, tá? Se você puder ajudar nesse vídeo com um real, vai ajudar bastante. E a sua inscrição e o seu like. Valeu, fui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí